O meu nome é Flora Fingerman, eu sou médica, radiologista e a maior parte da minha vida foi trabalhando com diagnóstico em mama. A arma que nós temos para combater o câncer é o diagnóstico precoce, então se eu pudesse dar um conselho é façam sua mamografia todo ano. O diagnóstico precoce é muito importante porque ele possibilita tratamentos menos invasivos. E obviamente que o avanço tecnológico tem muito a ver com isso. Novas tecnologias que surgiram em todas as áreas da medicina estão intimamente relacionadas a essa melhora que a gente tem nos cuidados com as pacientes. E após tantos anos trabalhando com mama e com mulheres que estão enfrentando o câncer de mama, eu acho realmente que elas são super heroínas.